Fala galera Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no canal Aqui na roça Hoje Passando aqui na barra aqui Tomamos licores, já é São João Então vamos experimentar aqui DJ Fernando no cachimbeiro Olha o DJ Fernando aí, só no cachimbo E aí, tudo na paz? Pai de Deus, chegando Olha aí galera, entra no Facebook do Do colega aí que, no Youtube aí Que o cara já é beleza, valeu? Um abração pra todos vocês aí do Facebook Breve, breve, tô com mais uma live aí Do São João Fala do seu Facebook aí O meu Facebook é www.com.facebook Ah, massa Tem Youtube, tem canal? Tem o canal Fala aí O canal é aquele Baja1 22 Cc73 Então estamos aqui Já no clima do São João Esse aqui é o Esse aqui, né São os Produtores aí Do Do licor O licor é tradicional de onde? Fazedor na hora Pauferro Josiane Se apresente aí E olha que é um dos melhores Licores, gente Oi família Esse aí é o O barão Apresenta aí os licores aí de vocês Abacaxi A gente já vai experimentar aqui Esse É de maracujá Essa é quem? Você é quem? Brenda Brenda Esse é de maracujá Mas é gourmet Jabuticaba Esse aqui eu já experimentei Posso dizer que é Da hora O Jabuticaba E esse de Genipapo é Da Da região mesmo? Tirado de lá mesmo? É Tirado de lá mesmo Aí é Tirado e feito Licor E a cachaça também É de lá E a cachaça também É de lá Esse é Produtor de cachaça Não É A cachaça do Pauferro Qual é o nome da cachaça? Rapaz Mas lá não tem cachaça do nome não Ah então é Destilada de lá mesmo Destilada de lá mesmo Tem essa cachaça aí agora? Hoje? Tem Vou experimentar ela hoje Pra ver Ó Então é isso Vamos experimentar uma cachaça aqui Um licor De cada um experimentar um Dá Dá logo um prejuízo aqui no Estabelecimento Tem pirulito também aqui Pirulito? Ó Esse é o batom É da Eudora? Não né? É da Eudora Só que esse batom aqui Não é Não é produzido Esse é Industrializado Bora Mas é batom aqui Aqui tem de tudo Fogos de artifício Galera Brincadeira aqui Uma fogueira aqui Fogos Aqui tá a cachaça Vai experimentar aqui Pra ver se É boa? É boa Chega escorrer a espuma aqui No canto da boca É boa Que não é uma cachaça Que desce rasgando Excelente Então Super indico aí Beleza? Qualquer coisa Se você quiser garantir seu licor Só é deixar um comentário aí Que a gente Se for aqui em Amargosa A gente faz a entrega na hora Beleza? Qual o valor? 10 reais E daqui é 18 O gourmet é 18 E os outros 10 reais E o de jabuticaba ali É da hora Então galera A degustação aqui Continua Agora o licor de Milho verde Muito bom Da hora Agora O de maracujá Vocês verem que Eu acho que Eu não vou sair daqui hoje não Muito bom Muito bom Não é aquele licor que você bebe e enjoa Muito doce não Mas você sente o gosto da fruta Da hora Da hora Da hora Super indico Aqui ó Três lagoas Se você quiser o melhor licor da cidade Que saia Da Da região aqui Da Bahia Vem aqui ó Da hora Só lembrando Que eu estou sem máscara aqui Porque Aqui é Minha prima Família Então Beleza? E também estou Estou dirigindo mais A casa de minha mãe Logo ali Beleza? Então bora com a gente Chamar mais licor Que é São João Galera Esse aqui é o de amendoim É amendoim né? É de amendoim Esse é o de amendoim Olha aqui Ó Para você ver que meu boné já está Né? Já diferente Então Experimentar aqui Toca? Uhum Poxa A bomba ali falhou Né? Muito bom É O licor O licor da Josiane Tem a marca Bomba aí Viva São João E Bora tomar licor Muito bom Não é aquele licor que É enjoado Que tem aquele Né? Que você toma um licor E já enjoa Porque é muito doce Muito leite condensado Muito açúcar Não Esse é Você sente o gosto E ali é amendoim O gosto do amendoim De Maracujá O gosto do maracujá E mais bomba aí Então Bora com a gente aí Ainda sobre os licores Esse aqui é de chocolate Hum Vamos experimentar mais um Hum Ok Meta dada É meta batida Aqui pra gente Não tem o doce Enfruado Isso é bom Dá pra sentir o gosto Do chocolate Meio que artificial Mas dá Tá bom Nos abençoe Mais uma provada Aqui Aqui também tem Artesanato Aqui Minha madrinha aqui Na Na costura da esteira Né minha madrinha É Esteira Quantas dessas aí Dá pra fazer Uma esteira Cinco tiras Seis Quatro Depende do tamanho Da esteira Hum Porque essa daqui É mais esteira Olha o trabalho Fazer uma dessa Pra depois fazer Cinco dessas É Pra depois fazer Aí junta tudo Faz costura É costura E aí fazer a esteira Faz a esteira É Eu tô fazendo Uma fumada Nossa Show E aí a barraca Né A barraca do licor A barraca do licor É onde vai ficar Durante São João Essa é a Dos licores Tem um nome Tem um nome Do licor da Anne É licor da tia Anne Licor da tia Esse ano Não botei o rótulo Sem rótulo Mas é licor da tia Anne Fala aí o contato Quem quiser O licor Como é que faz Pra conseguir Só entrar no Contato Com o número 75 98 98 78 4343 Pronto O número vai estar aqui Se você quiser Só é Chama aí Beleza Entrega Delivery Com certeza Pronto Então valeu Tá aí mais um licor De coco Para experimentar Eu nem posso sair Nesse vídeo Achei que eu sou um cara galã É galã Sem brigas Galã Que coisa Pessoal não perca tempo Já pede aí Seu licor Garanta aí Porque no São João Não vai poder vender Então já garanta O seu aí Entre em contato aí Porque o licor É de primeira qualidade Valeu